Bom dia gente, tudo bem? Aqui eu sou Oswaldo trazendo nova dica para vocês, para economizar e resolver o problema de vocês, assim como foi resolvido para mim. Espero ajudar a todos. Problema com a caixa d'água, entende? Vazamento de caixa d'água, problema na boia. Como resolver isso? Boia, não precisa comprar outra. É simples. Você pega a boia, tira a boia que está na caixa d'água, vamos supor que seja essa, e você simplesmente, você dobra ela aqui um pouquinho, uns 45 graus. Eu tenho duas modelos aqui. Se você dobrou ela assim um pouco, você vai precisar de fita veda rosca, se tiver grifo, beleza? Se não, essa outra ferramenta, se não, ele cate, se não, vai na mão mesmo, beleza? Seu Oswaldo, uma perguntinha. Qual o problema que pode ter na caixa d'água para fazer isso na boia? É quando a boia estraga. Geralmente a boia estraga e começa a vazar água pelo ladrão, né? Aí a pessoa pega, corre e vai comprar uma boia nova para substituir. Não precisa comprar outra boia. Simplesmente você vai lá, fecha o registro sempre, né? Fecha o registro da água que vai para a caixa da rua e você tira a boia, dobra que nem eu fiz aqui. Simplesmente você dobra ela aqui mais para baixo e passa a fita veda rosca aqui e rosquei ela lá com a mão até a hora que você não puder mais. Daí você usa uma ferramenta, mas não precisa ser muito forte não. Você dá mais um aperto com qualquer tipo dessas ferramentas ou com a mão mesmo, resolvido o problema. Você não precisa sair correndo comprar outra boia e você vai usar por vários anos, entende? Essa boia que vai ser muito útil essa dica para vocês. Não importa o tamanho dela, se é esse modelo, se é esse, se é maior, se é menor. O problema é que você não precisa comprar outra. Você dobra ela, introduz essa outra, abre o registro e beleza. Vai funcionar que é uma beleza. Fiz para mim, deu certo e estou compartilhando com vocês. Espero ter ajudado vocês. Um abraço, mais uma dica do Sosvaldo. Fui! Um abraço, mais uma dica do Sosvaldo. Fui!